O Centro Nacional Ortopédico e de Reeducação Funcional, situado na cidade da Praia e com uma abrangência nacional, completa este ano 14 anos de existência e continua a enfrentar o desafio da sustentabilidade. Segundo Alberto Afonso, não é fácil o Cenorf funcionar sem apoios do estádio dos parceiros, pois carece de meios que, por si só, não tem condições de conseguir. Essa falta de recursos, por vezes, atrapalha o bom funcionamento do Cenorf. Em termos de salários, nós não temos problemas com isso, porque é garantido pela Direção Geral da Inclusão Social, mas temos o outro lado, porque nós temos esses dois lados, a questão dos funcionários, já está resolvido, mas falta a parte fundamental, que é a matéria prima para a produção dos aparelhos ortopédicos. Anualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza ao Centro 2 mil contos de ajuda. A administração considera que o valor é bom, mas defende que precisa ser reforçado para poder atender o maior número possível das demandas. Convém dizer isso, temos uma demanda grande de pessoas, quer por cobertura de previdência social, quer pessoas sem cobertura de previdência social. E as pessoas sem previdência social é um número duplicado ou triplicado, e que por vezes ficam sem tratamento por não terem condições de pagarem os aparelhos. E nós, por vezes, nem estamos em condições de dar resposta por falta desses materiais que é tudo importado de França e de Suíça. Alberto Afonso ressalta o interesse dos parceiros e das seguradoras que estão empenhados em apoiar o Senorf, que conforme disse, tem uma missão a cumprir e por isso não pode fechar as portas. A OMS diz que 15% da população mundial nasce com alguma deformidade. E nós sabemos, todos nós sabemos, que hoje Cabo Verde também é um país que tem muitas pessoas com doenças crónicas, por exemplo, a diabetes, que uma pessoa pode ser amputada ou por acidente. Nós não queremos isso, mas essas pessoas vão necessitar do Senorf para a sua reabilitação. Mas tem um outro lado, as pessoas que já passaram por este centro e que usam prótese e outros aparelhos vão necessitar por várias razões e de dois em dois anos vão ter que passar aqui obrigatoriamente para mudar do aparelho. E para ultrapassar essas dificuldades, disse que além dos 2 mil contos do Ministério da Saúde, o centro precisa de mais 6 mil contos para a aquisição da matéria-prima e poder descentralizar as outras ilhas.